O primeiro contato com o ginásio foi rápido. O Brasil teve apenas uma hora para experimentar a quadra que a partir desta terça-feira vai ser a arena do pré-olímpico. Território argentino com um nome que remete a muitos sentimentos para o povo daqui. O ginásio foi batizado de Ilhas Malvinas, uma homenagem ao arquipélago que em 1982 foi o cenário de uma guerra de potências completamente desproporcionais. Uma Argentina governada pela ditadura militar e ferida no orgulho por ver as ilhas localizadas em seu território marítimo como colônias estrangeiras contra uma das nações mais militarizadas do mundo, a Inglaterra. Em pouco mais de dois meses de conflito, 649 soldados argentinos perderam a vida. Mais de mil foram feridos com gravidade. Em 14 de junho, após pouco mais de dois meses de conflito e uma resistência heróica diante do poderio de fogo inglês, os portenhos entregavam a carta de rendição e contabilizavam um saldo de 649 soldados mortos. A derrota pôs fim ao martírio do povo, que apesar de patriota, não via nenhum sentido naquela guerra. Se funciona como um pequeno consolo, a guerra foi o estopim para a população argentina dar um basta no governo militar comandado pelo general Gautieri. A democracia voltaria a imperar desde o golpe militar de 1976, com a eleição de Raul Alfonsim como presidente. Apesar da curiosidade histórica, nada disso tem a ver com este pré-olímpico aqui em Mar del Plata. As comparações, neste caso, se darão dentro de quadra. E o dia de hoje foi apenas para se familiarizar com o Ilhas Malvinas, mergulhar de vez no clima da competição. Que para os jogadores brasileiros, depois de 55 dias de preparação e muita expectativa, finalmente vai começar. Tem um pouco, sim, dessa ansiedade, que é normal também. O importante é a gente tentar conter um pouco essa vontade de fazer para não cometer erros de excesso, né? Então, agora, lógico que a gente quer jogar, quer entrar. Já vimos hoje um pouco o ginásio, treinamos um pouquinho lá, um pouco de arremesso. E agora é esperar o jogo de amanhã. A bola dividida é nossa, com certeza. Depois que entrou na quadra, é Brasil na cabeça. A próxima vez que a seleção brasileira entrar no território do Ilhas Malvinas, vai ser para valer, para brigar por uma vaga nos Jogos de Londres em 2012. A estreia no pré-olímpico é nesta terça-feira, às duas da tarde, horário de Brasília. De Mar del Plata, Argentina, Rubens Posi. De Mar del Plata.